Do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar A cena repete, a cena se invete, enchei na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim, de um lado a prozilvo é a boa saudade Tua luta, força e coragem pra chegar no fim E o fim é belo e santo, depende de como você Eu quero a fé que você deposita em você e só Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Enquanto houver você do outro lado Do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar A cena repete, a cena se invete, enchei na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim, de um lado a prozilvo é a boa saudade do outro a luta Força e coragem pra chegar no fim E o fim é belo e santo, depende de como você O novo credo A fé que você deposita em você e só Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar E o fim é belo e certo Depende de como você A fé que você deposita em você Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É sábado. Oi? É a partir de quantos anos? Essa é festa de noite, é para os adultos. Para os adultos. Se a lei não mudou, entra naquela mesma lógica das outras festas que a mãe tinha te dito. A partir de 14, acompanhada dos pais responsáveis, pode. Mas sempre depende da festa e da responsabilidade dos pais. Sim. Né? Sim. Tá. Entendeu? Sim. E aí, então, às 23 horas, dia 8 de dezembro, DJ Elô, no sábado, o valor antecipado é o valor de R$15,00 e na hora é R$25,00. Esse é o valor que ela sempre cobra nas festas dela. Logo, nós teremos antecipados para vender lá no Camarim e aqui no Porto das Delícias, na Duque de Caxias. Ela sempre faz essa parceria com a gente, sempre deixa ali. E é isso, assim, venham a festa, porque, nossa, é muito bom mesmo. Ai, vale muito. A gente teve ali no Camarim, que foi onde eu conheci ao vivo, né? Conheci o trabalho da Elô, muito pela divulgação dos eventos, mas nunca tinha estado numa festa com ela, assim. Então, foi incrível mesmo. E lembro que foi um período, acho que um pouquinho antes do primeiro turno das eleições, não? Acho que foi, né? Foi. E aí, eu lembro que ainda, durante a festa, e a seleção musical, a ordem com que ela coloca, enfim. Lembro que senti o quanto era necessário para aquele momento, assim. E agora, de novo? Eu acho que por um bom período será necessário. Vai ser, vai todo mês. Vai todos os meses. Mas, que ótimo. Mas é uma parceria que a gente pretende continuar com ela, assim, porque ela também gostou muito de tocar lá, assim. A gente teve uma conversa bem legal depois, assim. Uma pessoa muito coração bom, assim. Muito legal mesmo. Coisa boa. E, além disso, tem algumas atividades acontecendo ao longo do ano, né? Nós estamos agora com uma nova oficina, um novo curso, que é para crianças, né? Que já está rolando, assim, está bem legal. Hoje, hoje é o dia da aula, né? É quarta, né? Quarta-feira, das seis e meia, sete e meia, noite, 18h30, às 17h30. O valor é R$80,00 e nós somos os três professores, né? A gente varia, assim, dois dão aula, às vezes três dão aula. A gente varia conforme o conteúdo que a gente vai trabalhar com as crianças, né? Claro. Então, é só comparecer. Tragam suas crianças, seus pequenos. Se quiserem trazer para fazer uma aula experimental, que é que o pessoal faz, pode experimentar. Pode ficar assistindo a aula também, se sentir mais à vontade, não tem problema nenhum. Então, aos pouquinhos vai ganhando a confiança, né? Tem que ter essa relação. E é isso, nós estamos agora, no momento, com cinco alunos. Tem faixa etária, não? Tem, é até, deixa eu lembrar, é até os 11 ou 12 anos. Criança, né? É, criança. A partir dos 12 já. É, e aí a idade mínima era cinco ou seis, algo assim. Que ótimo. Que média, né? Ai, que sorte. O Caio, o Caio adora, ele queria fazer, e ele tem cinco. Pronto, olha. E lembro do depoimento do Conrado, no dia que ele falou, que, enfim, né? Que teria, que faz um tempo que vocês estão pensando nisso. E aí, ele dizendo que agradece muito a mãe dele, que jogou ele dentro do teatro. Aí, ele disse, ah, eu tinha uma série de, enfim, aquela coisa da, não sei se era infância ou adolescência, mas, né? De comportamento, de comportamento, minha mãe me colocou no teatro e aquilo ali mudou a minha vida. Ele disse, questão de construção de caráter, de um monte de questões assim. Eu não fiz teatro quando era criança, eu fiz teatro. Ah, foi mais velho. Ah, que bacana, que bacana. Muito bom, também mudou a minha vida bastante. E é isso, né? E que ótimo. E como é revolucionário, sim, as crianças terem o contato. Sim, ou, com certeza, muda demais, né? Nesse momento da vida, assim, tem a oportunidade de ter contato, né? Sim, a formação e a relação também do que elas são capazes, né? Porque é principalmente isso, o teatro, ele vem nesse tipo de formação, assim, que é uma abertura da mente, né? Isso. De reconhecimento de quem tu é, ou de quem tu pode ser, quais são as possibilidades. Todas. É. Basta tu fazer. E aí, o teatro vem como um instrumento também, né? Pra te ajudar a ser. É, lembro da luta, da construção pra que, de fato, se tivesse o teatro como uma das disciplinas dentro da escola, das escolas, né? Algo que a gente sabe que hoje tá muito mais distante do que já teve em qualquer outro momento, né? Mas a grande importância, né, de ter, as crianças terem a possibilidade, a oportunidade de ter esse contato, é justamente por isso, né? É, por óbvio que nem todas vão querer seguir, né? Sim, mas ela é um instrumento, né, pro cotidiano, pra tudo. É fundamental. Incrível, com certeza. E isso também me trouxe a lembrança de que a gente tem, das outros cursos que a gente dá lá, né? Hum, por favor. Essa questão do... Por que que eu me lembrei disso agora? Essa questão de te estimular, de tu poder levar os instrumentos do teatro pra vida, né? A gente tem uma oficina de teatro que acontece nas terças. Ah, sim. A gente já tinha comentado aqui, eu acho, nas terças-feiras, das 10 às 11 e meia da manhã. E ela é uma oficina que a gente trabalha com elementos de teatro, mas não é pra tu levar pro palco. Mas tu pode levar pro palco. A gente já teve atores que fizeram alguns dias ali de oficina. Que legal. Mas o objetivo dela é pra tu poder usar pra autoconhecimento, pra poder se relacionar melhor primeiro contigo mesmo, né? Depois com os outros, assim, com o ambiente que tu vive, de estar presente naquele momento, né? Porque o teatro traz isso, né? Tu pode experimentar várias coisas e tu... Vários elementos, vários instrumentos teatrais, dinâmicas teatrais, né? E tem... O Teatro do Oprimido traz essas questões todas, né? Sim. E aí, lembro e sempre relaciono muito, porque tem uma relação muito forte com o psicodrama, que é uma das linhas da psicologia, mas que traz essa questão do encenar e do outro, enfim, abraçar o personagem, né? Sim, sim. Que eu represento, a troca de papéis, a gente conseguir se enxergar, né? E, bom, faço toda essa relação porque é, sim, terapêutico. É, sim, necessário pra vida, né? Então, que a gente tenha cada vez mais, acho que, ações, espaços, oportunidades pra que as pessoas possam vivenciar isso, né? Fazer isso também, com certeza. Ok, não é pra mim, não me adaptei, beleza, segue a vida e tem várias outras oportunidades, mas que se tenha essa possibilidade de passar por essa experiência, né? Com certeza. Larinha, não sei se tens mais algumas... Alguma coisa pra reforçar? A gente tem o curso, tá rolando o curso pra atores, é. Que agora não tá, creio que não dê mais pra entrar a gente nova, porque a gente já tá terminando o primeiro módulo, quase. Ele começa no ano que vem, né? A gente vai divulgar aqui. Nós temos as oficinas de cajon, as oficinas de dança, de violão, tem tudo isso, né? Rolando lá. Então, procurem na nossa página lá do Facebook, né? Olhem lá no Camarim Arte e Cultura. Tem Facebook, tem Insta, né? Tem Insta também, Camarim Arte e Cultura. Tem o nosso e-mail, se quiserem falar por e-mail. É tudo Camarim Arte e Cultura, escrito do mesmo jeito. Quando a Lara disse que tava tendo curso de novos atores, eu quase disse, ah, eu quero. Venha, venha. Mas aí eu lembrei que elas já tinham avisado antes e que talvez um desses tinha entrado. Eu fiquei pensando, por que que eu não entrei? Não, mas logo terá. É, mas aí só abrem outras turmas, né? Quando é que abre novas turmas? O ano que vem, quando a gente estiver passando pro... terceiro módulo, eu acho. Eu não sei exatamente a data, mas é o ano que vem. No início, assim, depois do verão? Sim. No meio do verão? Acho que depois do verão. Depois do verão, né? Pelo tempo que começou. É, porque... Eu vou dizer bem sincera que eu não tenho bem certeza se a gente vai começar uma nova turma quando a gente estiver começando o segundo módulo desse curso agora, ou se a gente vai começar uma nova turma quando a gente estiver começando o... ou terminando esse curso. Ah, sim. Então eu não tenho muito como te dizer isso agora. Mas a gente vai voltar aqui, né? Nossa, então, óbvio. Já estou, já vou até trazer meu travesseirinho. Ai, que coisa boa. Vou fazer um dormidão. Eu vou fazer um dormidão. Tudo é dormidão. Eu vou passar a noite inteira aqui falando. É uma grande merossão. Até café. Ah, então tá. Mas aí a gente volta aqui. Eu te dou as informações mais certeiras. Obrigada. Temos aqui, vai todo mundo do Paralelo entrar, né? Mariana já está se organizando também. Depois de sua apresentação no Hip Hop, vai dividir os dias, né? Mãe, a Ariel está nos assistindo. A Ariel, não faço ideia se ela está nos assistindo, mas eu vou saber, né? Se ela tiver uma beija para a Ariel. Um beijo para a Ariel. É, eu vou pegar minha bola mágica para descobrir se ela está. Um grande beijo para a Ariel. E se ela não estiver nos assistindo, depois tu avisa ela, porque hoje tu tem aula, né? Avisa ela que tu... Que a gente deu um recado para ela aqui. Que aí ela assiste a reprise às 11 da noite. Claro. Né? Eu vou mandar mais um beijo. Beijo, Ariel. Muito bem. Olha aqui, 11 horas e 50, 51 minutos. Os relógios não estão muito sincronizados. A gente está, assim, caminhando para o final. Não sei se a Erika quer dar mais alguma notícia, assim, que precise antes do feriado, tá? Ou se quer colocar, né, a parte musical, que a gente também tinha pensado em trazer mais músicas hoje, né? E no final das contas, a... Já te passo a palavra, Erika. Fiz a pergunta, não deixei responder, né? E no final das contas, a Lara ia vir dar só um recadinho, mas é isso. A gente fica, a gente vai trocando ideia e a coisa vai acontecendo, né? Então, agradecendo sempre muito, tá? A gente que agradece. A gente que agradece demais. E a gente quer sempre, tá? Erika, fala, minha querida. O que que tu quer fazer? Bom, eu acho que eu vou dar uma notícia muito impactante. Que depois de seis meses em casa, eu estaria em uma festa hoje da noite. Quem quiser me encontrar. Ai, adoro! Tô me segurando pra não colocar vai render da letra. Mas, acho que a gente pode escutar uma música que é grande. É Apologia às Virgens Mães com as Bahias da Cozinha Mineira. Ai, que lindeza, vamos sim. E tu viu essa juventude de hoje, seis meses dentro de casa, sem ir pra festa? Ontem ela falou isso e eu disse pra ela, o que é isso, Erika? Como assim? Nem parece que eu tenho 20 aninhos, quase 21 aninhos. Não parece. Quase 21, olha. Quase 21. Tem gente que diz que a Erika a gente é parecida. Tu e a Erika são muito parecidas. Nós somos iguais. Não sei de que jeito, mas talvez a Erika tenha saído de dentro de mim. Não lembro, mas pode ser. Ai, que coisa, né? Agora eu me senti velha. Disse? Pois é. A gente se sente. É não, é porque a gente vai envelhecendo mesmo, né? Vai mesmo, né? É verdade, né? Não é... É isso, 20 aninhos. Vai saber, né, mãe, se a Erika saiu de dentro de mim. Vai saber, né? Não tem confusão. Então tá, gente, 11 horas e 52 minutos, a gente vai ouvir a Bahia e as Cozinhas Mineiras. Agradecendo todo mundo que nos acompanhou pela rádio, pela TV, esse programa reprisa pela FURG TV, hoje às 11 horas da noite. A gente volta ao vivo na segunda-feira, às 11 horas da manhã. E até lá, um ótimo feriado a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.